Sabia que no Catar os falcões são tão importantes que tem um hospital inteiro dedicado a eles? Parece um hospital comum, com recepção, sala de espera e retirada de senha para atendimento. Mas o que a gente vê aqui são homens com seus falcões empoleirados no braço, esperando para serem atendidos. Raio-x, coleta de sangue, laparoscopia e até sequenciamento genético. O Sukhuwakif Falcon Hospital, localizado no centro antigo de Doha, capital do Catar, é uma clínica com todo tipo de tratamento para esta que já foi considerada a ave nacional do país. A paixão por essa ave é antiga, vem dos povos beduínos que viviam no deserto e treinavam os falcões para caça. Sendo um dos animais mais rápidos do mundo e com uma visão ocular oito vezes melhor do que a dos humanos, o falcão é um ótimo caçador. E apesar da modernização, infraestrutura e dinheiro que o país tem hoje, a tradição continua, tanto que foi reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural da humanidade. Além de serem ótimos animais de caça, os falcões são capazes de criar vínculos com seu tutor reconhecendo-o de longe. Seu como parte da família. O falcão fica com você dentro de casa, quando você está jantando, quando está com os amigos, no carro. Ele está sempre com o tutor e é tratado como um filho. Iqdan Majed Al-Karki trabalha no hospital há 15 anos e hoje tem o cargo de diretor. Mas o que gosta mesmo é de ficar entre os atendimentos. Nascido no Iraque, é um apaixonado por pássaros desde criança e foi isso que o motivou a estudar medicina veterinária com especialização em patologia aviária e se mudar para o catar para trabalhar com os falcões. Além da ancestralidade e do vínculo afetivo que se cria com esses animais, o veterinário acredita em algo mais. Na qualidade de vida ao conviver com o falcão. Numa época em que adultos e crianças são cercados pelo excesso de informação e vivem atrás de telas, ele diz Ir para o deserto com o seu falcão, fazer uma fogueira e tomar um chá acaba com qualquer estresse e ajuda a dormir melhor. Você devia tentar. Tchau. 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 Obrigado.